Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, o futebol de Varza tá cada vez mais forte, né? Isso porque o Pau no Gato anunciou a contratação do Luiz Sabiano, que jogou no São Paulo, é um dos maiores artilheiros de lá, jogou Copa do Mundo, né? Foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira, né? E vai disputar a Copa Pioneer de 2023. E pra quem não sabe da onde é o time Pau no Gato, o time Pau no Gato é um time lá da Zona Sul, lá da Fazendinha, e cara, é um time muito badalado, é um time que sempre chega nas finais, né? E que tem uma torcida incrível, uma torcida fantástica. E também pra quem não sabe, a Copa Pioneer é uma das melhores Copas de São Paulo, que é chamada inclusive a Champions League da Varza. Se você só pensa que só tem ele como ex-jogador, tem Marcos Assunção, que já jogou na Varza, tem Nunes, Careca, e entre outros jogadores também. E o outro ex-jogador também que vai disputar a Copa Pioneer, o nome dele é Hildo, jogou no Corinthians, jogou no Coritiba, vai jogar pro Metalúrgico da cidade Tiradentes, hein, galera? Cê é louco, hein, velho? A Varza vai tá em alto nível, hein, galera? Se você gostou desse tipo de vídeo, comente, curte, tamo junto. Tchau.